Música Começa esta semana a primeira fase dos testes de seleção para o Coral da UFV. Durante quatro semanas, os candidatos serão avaliados pelo maestro Rogério Campos. O Coral da Universidade Federal de Viçosa foi criado em 1978 e é composto por alunos da UFV. Por ser um coral universitário, sofre uma periódica renovação à medida que seus integrantes se formam. Durante o mês de novembro de 2006, acontecem os testes para reposição vocal do coral. Este ano, são 117 candidatos para 20 vagas. A expectativa é que em pouco tempo a gente consiga alcançar o nível que o grupo está e manter a qualidade do grupo. Boa afinação, boa percepção e extensão vocal são os critérios para aprovação. Música Os testes acontecem em duas etapas. A primeira, de 6 a 23 de novembro, com todos os candidatos. E a segunda, ainda sem data marcada, com os candidatos aprovados na primeira etapa. Essa primeira etapa é quase um descarte, porque são muitas pessoas, então você avalia o que te interessa de imediato. Na segunda, a avaliação é por naipe. Então eu pego as vozes agudas masculinas e femininas num dia e as graves masculinas e femininas em outro dia. E aí os critérios ficam mais próximos, mais fáceis de avaliação. Os candidatos aprovados passam por um semestre de preparação vocal, aprendizado do repertório e adaptação ao grupo antes de cantar efetivamente no coral. O coral da UFV é um espaço musical dentro de uma universidade que eu acho importante. Uma universidade tão voltada para a área de exatos e agrônomos. Ter essa área voltada para a música eu acho importante. E eu aproveito isso. Podem correr às vagas os alunos da Universidade Federal de Viçosa, com matrícula garantida até 2009. Viçosa enfrenta problemas para a manutenção do seu acervo cultural. A biblioteca pública é um exemplo claro de descaso e abandono. Situada na antiga estação ferroviária da Praça Marechal Deodoro, a biblioteca municipal de Viçosa é pouco conhecida pela população da cidade, apesar do grande acervo bibliográfico. Eu faço cursinho, pretendo fazer a prova no vestibular para pedagogia e a biblioteca que me ajuda muito, eu sempre venho estudar aqui. Eu acho o espaço pequeno, eu acharia melhor sim um espaço maior. A internet faz muita falta e se estivesse aqui na biblioteca, ajudaria muito a todos que frequentam aqui. A biblioteca sofre com problemas estruturais, como falta de material de limpeza, espaço insuficiente para salas de estudo e o descaso da administração municipal. A falta de conservação do acervo tem acarretado problemas para o funcionamento de suas atividades. Sua transferência deveria ter sido realizada em março deste ano para o antigo Fórum de Viçosa, situado na rua Arthur Bernardes, onde contaria com mais espaço e melhor infraestrutura. A biblioteca municipal conta com um acervo de cerca de 6 mil livros, mas a falta de espaço faz com que boa parte deles fique no chão. Mesmo com as estantes duplas, mandando e tal, dentro de muito pouco tempo o espaço já vai estar reduzido. A prefeitura dá atenção à biblioteca em geral, na medida do possível, na medida que ela pode atender às outras coisas. Só que é uma questão de priorizar. Viçosa é carente de muitas coisas. Depois das histórias e roteiras de Adriana Palcão, da literatura infantil de Bartolomeu Campos de Queiroz, chegou a vez de Roberto da Mata visitar Viçosa. A visita do antropólogo encerra a edição 2006 do programa Grandes Escritores. Roberto da Mata participou da doação de livros às bibliotecas públicas de Viçosa e sugeriu o clima ideal para uma boa leitura. O ato de ler é um ato que requer um certo silêncio. A biblioteca está escrita lá, silêncio. Difícil no Brasil manter isso. Você deve saber, né? Porque todo mundo conversa muito. Então, esse recolhimento que faz com que você possa abrir o livro, de certo modo, é se deixar guiar pelo autor do livro através de uma história, através de um argumento, através de uma teoria, através de uma tese. Isso é difícil, porque você está sozinho. O projeto Grandes Escritores leva autores para conversar com o público por várias cidades mineiras. E esse projeto nasceu, né, hoje em 26 cidades mineiras, 8 do Rio, 3 do Espírito Santo, ano que vem tendo para Bahia, para Sergipe e para o estado de São Paulo, sempre priorizando o interior. Então, é um projeto que faz parcerias com prefeituras, justamente para não virar evento. O escritor vem, encanta, a gente leva o livro, entrega para as bibliotecas públicas e as prefeituras, em contrapartida, o que elas fomentam? Política pública na área de leitura. Além da doação dos livros, Roberto da Mata participou de um bate-papo na Biblioteca Central da UFV. No bate-papo, o autor partilhou suas experiências e estudos sobre a cultura brasileira e ainda fez críticas à situação política do país e ao sistema educacional. E no próximo bloco, líderes religiosos comentam sobre o Dia de Finados. E ainda hoje, os vários estilos do Festival de Bandas da Nicolópolis. E no próximo bloco, líderes religiosos comentam sobre o Dia de Finados.